rigorosamente dentro do prazo. Agradeço a participação e a obediência do prazo de todos os advogados aqui nesta sessão de julgamento. Agora sim, a seu tempo, tem a palavra então para o seu voto a desembargadora relatora, desembargadora Rosane Portela-Volfe. Muito obrigada, senhor presidente. O meu bom dia a todos. Inicialmente eu cumprimento o presidente deste Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Huesler, bem como cumprimento os eminentes julgadores deputado Marcos Vieira, deputado José Milton Schaeffer, deputado Valdir Cobalcini, deputado Fabiano Dalluz, deputado Laércio Schuster, desembargadora Sônia Maria Schmitz, desembargador Roberto Lucas Pacheco, desembargador Luiz Anelato e desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli. Meus cumprimentos também aos representantes e o representado, bem como aos seus respectivos advogados. Ainda, cumprimento os funcionários da Casa Legislativa e deste Tribunal de Justiça, estes que se encontram envolvidos a fim de propiciar esta sessão por videoconferência, a fim de resguardar nossa saúde e de todos que acompanham este julgamento preliminar, fazendo com que a transmissão chegue a todos os catarinenses, que são os reais destinatários de nossas ações. Por fim, cumprimento todos que acompanham esta sessão de julgamento pela TV da Assembleia Legislativa e outras mídias digitais. Me uno, senhor presidente, a sua manifestação de homenagem aos profissionais de saúde e votos de pesar a todos que perderam, entre queridos, para a Covid-19. Dispensado o relatório, eminentes julgadores, com a anuência das partes, deixo consignado que a apresentação do meu voto será de forma concisa, na medida do possível, sendo que todos os seus termos estarão disponíveis quando na publicação. Isso porque o inteiro teor do voto consubstancia-se em 123 páginas, incluso o relatório, de modo que, neste momento, há que se buscar a otimização do tempo, sem, contudo, prejudicar a compreensão da fundamentação e do todo. Desejo, então, a todos uma profícua sessão e que possamos guiar este julgamento com sabedoria, buscando primordialmente a verdade da alma e a justiça. Eminentes julgadores, sabe-se que no Estado Democrático de Direito, a lei, instrumento apto a impor obrigações e assegurar direitos, também é ferramenta primordial para balizar a atuação do Estado, o qual deve traçar suas atividades em total observância à legislação e vigor, sejam as condutas comissivas ou omissivas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. Os autores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino aduzem que, abre aspas, a concepção do Estado de Direito é indissociável do conceito de Estado Democrático, o que faz com que a expressão Estado Democrático de Direito traduz a ideia de um Estado em que todas as pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do direito e no qual os poderes públicos sejam exercidos por representantes do povo, visando assegurar a todos uma igualdade material. Fecha aspas. Nesse panorama, extrai-se a distinção da atuação do indivíduo e do Estado, de modo que, enquanto o indivíduo possui maior liberdade e só está obrigado a algo se estiver previsto em lei, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ao Estado se impõe a observância da lei para qualquer conduta, isto é, a administração pública só pode agir em conformidade com a norma legal, consoante determina o artigo 37, capto, da Constituição Cidadã. O governante, que é o chefe do Poder Executivo, é pessoa legitimada pela população para exercer as funções de administrador da máquina pública e propiciar o desenvolvimento regular e efetivo das atividades estatais. Isso porque, abre aspas, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Fecha aspas. Parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Está inserido na Carta Magna o princípio democrático. Nesse viés, no que trata da legitimação do governante, tem-se que é decorrente de uma das formas de manifestação da democracia pela realização de eleições periódicas, que decorre da participação popular direta na escolha dos executores administradores das atividades estatais. Com isso, o eleito assume o compromisso de desempenhar a função estatal em atenção aos mais basilares princípios constitucionais, dentre eles os pilares administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O poder de representação conferido aos governantes os obriga à prestação de contas de suas condutas e atividades implementadas durante sua gestão. Além disso, a Constituição Federal, da mesma forma, impõe ao detentor do mandato popular a atuação em atenção às normas constitucionais e às leis em geral, o qual, sobretudo, deverá conduzir de forma responsável ou erário, cujo titular direto é o Estado, mas indiretamente é o povo, porquanto o tesouro público decorre da reunião de forças de todos os que constituem a nação. Por conta disso, e especialmente como garantia prevista na Constituição Federal, a conduta que deve ser observada pelos governantes é didaticamente referida pelo doutrinador Ives Gandra da Silva Martins, em sua obra O Impeachment, na Constituição de 1988, da seguinte forma, abre aspas, O cidadão deseja que o administrador seja honesto, digno, capaz de liderar movimentos contra a corrupção por ser incorruptível, capaz de liderar movimentos contra a sonegação por não ser sonegador, capaz de exigir a verdade no trato da coisa pessoal e pública por não ser nem mentiroso nem falso, capaz de combater o crime, os criminosos, falsários, contrabandistas, por não ser contrabandista, criminoso, falsário, nem a ele se vincular, fecha aspas. Assim, o fato do agente político, ainda que temporariamente, pelo período de seu mandato, ser detentor de um dos cargos mais importantes e indispensáveis à atuação do Estado, no que trata desenvolvimento e atendimento das necessidades da sociedade, não o torna um ser intocável e, além disso, não o priva de ser destituído caso sua atuação seja em descompasso aos princípios constitucionais e configure qualquer das condutas aptas a configurar sua responsabilidade. Nesse ponto, é importante rememorar que a escolha do agente político decorre de ato democrático, eleição direta, sendo que, em caso da prática de qualquer uma das figuras típicas de crime de responsabilidade, com a consequente privação do exercício do poder que originariamente foi investido pelo povo, nada mais é do que, da mesma forma, a representação da força democrática. A propósito, o poder conferido ao representante do poder executivo legitimado por meio do voto não pode configurar ditadura legal e irresponsabilidade sistemática. A atuação ilimitada do chefe do governo, sem qualquer responsabilização e quem seja abusos de todas as espécies, está inserida em cenário que não encontra espaço no atual regime constitucional brasileiro. Salienta-se que a clássica fórmula do direito inglês, o rei não erra, é totalmente incompatível com o atual sistema de freios e contrapesos. Nessa concepção, tem-se que os crimes de responsabilidade, segundo ensina o professor Luiz Roberto Barroso, abre aspas, são aqueles suscetíveis de ser praticados por determinados agentes políticos em razão dos cargos públicos que ocupam, fecha aspas. Acrescente-se que, apesar da denominação crime de responsabilidade, as condutas elencadas não tratam de infração penal propriamente dita. As ações ou omissões que ensejam a propositura do procedimento de impeachment devem se enquadrar nos termos previstos de forma taxativa na lei de regência. Nesse viés, reforma Carlos Alberto Provenciano, abre aspas, as condutas que tipificam os chamados crimes de responsabilidade não representam crimes propriamente ditos, isto é, conforme o direito penal os descreve. Todavia, essas condutas passíveis de impeachment devem ajustar-se à moldura legal, fecha aspas. Como se vê, para o reconhecimento do crime de responsabilidade, a conduta apontada deve se enquadrar em uma das hipóteses previstas de forma taxativa na lei de regência, não se admitindo interpretações extensivas, além de que não há se falar da mesma forma em eventual configuração de crime propriamente dito. Nessa perspectiva, devidamente apurada a conduta, qualquer cidadão pode provocar a instauração do processo de impeachment para a responsabilização do agente político infrator. Especificamente sobre a conceituação do impeachment, é evidente o reconhecimento do caráter político-jurídico do procedimento, cuja finalidade é apurar a prática pelo agente político de qualquer das condutas previamente apontadas na lei como sendo o crime de responsabilidade. Embora no processo de impeachment sejam utilizadas de forma subsidiária as regras do Código de Processo Penal, objetivando ressaltar a ausência de correlação entre crime de responsabilidade e crime propriamente dito, revela-se pertinente enfatizar a distinção entre os efeitos do processo de impeachment em relação a eventuais consequências de uma condenação penal. Nesse sentido, lecionam Luiz Regis Prado e Diego Prezi Santos, dizem os doutrinadores. Abre aspas, O referido processo gera resposta jurídica a outra que não sanção penal. E ao se examinar a infração, crimes de responsabilidade do Presidente da República, aqui no caso, fica clara a ausência de traços característicos da verdadeira punição criminal, pena ou medida de segurança. Tal conclusão importa na medida em que o reconhecimento da diferença nuclear entre os ilícitos necessariamente gera as modalidades diversas de consequência jurídica. Desse modo, desvela-se importante separação formal entre ilícito de responsabilidade e crime propriamente dito, que somente apresentam algum atrelamento por questão da terminologia legal defeituosa, consagrada com o passar do tempo. Fecha aspas. Decidas então essas considerações acerca dos crimes de responsabilidade do procedimento e do impeachment, adentro na análise da representação ofertada e no juízo de admissibilidade. Ultrapassada a etapa de análise da representação perante a Comissão Especial da Assembleia Legislativa Catarinense, seguiu-se para a fase de instalação do Tribunal Especial, que tem por objetivo, inicialmente, o recebimento ou não da representação. e, caso recebida, seu posterior julgamento. Nesse viés, é importante rememorar que esta fase é apenas preliminar e se destina à análise da presença ou não dos requisitos formais da representação e à verificação da existência ou não de justa causa para o prosseguimento do processo de impeachment. Também é oportuno salientar que a apreciação, neste momento, deve se centrar na representação e nos documentos com ela exibidos para que seja verificada a sua regularidade, bem como apurada a existência de indícios sobre as condutas narradas e imputadas ao representado. O juízo de admissibilidade da representação, então, deverá cedar consoante a Lei 1079-50 e o roteiro de julgamento aprovado e homologado na sessão de instalação desse Tribunal Especial de Julgamento, realizada em 30 de outubro de 2020. Especificamente sobre os requisitos da representação, consigna-se que, apesar de não haver forma pré-definida, a denúncia deverá, ao menos, demonstrar a qualidade de cidadão do representante, descrever os fatos, apresentar provas e os meios de prova. Não se admite denúncia que não expõe os fatos e não indique as provas a serem produzidas, apesar de ser dispensável a tipificação jurídica. Ainda se considera inepta a denúncia mal formulada porque não confere ao governante a oportunidade real de defesa, de exercer o direito de defesa assegurado constitucionalmente e que não lhe possibilita saber exatamente do que é acusado e nem que provas deve refutar. Além disso, é imprescindível mencionar a necessidade da atenção aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. No ponto, confira-se o teor do artigo 41 deste diploma, que diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Passo, então, a análise individualizada dos fatos imputados ao representados a fim de averiguar o preenchimento ou não dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. E nesses tópicos, excelências, eu serei extremamente breve. No que trata da narração dos fatos em relação à aquisição dos 200 ventiladores pulmonares, ordenação de despesas sem observância das prescrições legais, prestar informações falsas à comissão parlamentar de inquérito e da ausência de responsabilização dos subordinados, verifico que, na representação, foi indicada a classificação do crime de responsabilidade política, bem como houve a clara exposição dos fatos imputados ao excelentíssimo senhor governador. Portanto, em relação a esses três pontos, verifica-se que há o preenchimento dos requisitos legais. No que trata da contratação do hospital de campanha, do que foi narrado na representação acerca do hospital de campanha, não é possível evidenciar participação do representado nas irregularidades relacionadas ao procedimento administrativo, de modo que é apontada apenas de forma genérica a sua anuência com os atos praticados, o que não é suficiente e, inclusive, prejudica o exercício do direito de defesa. As condutas relatadas são preponderantemente atribuídas à comissão responsável pelo procedimento de contratação do hospital de campanha, não sendo possível visualizar indicação de atuação do representado na suposta tentativa de privilegiar o hospital Mahatma Gandhi em detrimento dos demais entes participantes. Assim, tem-se que a representação não atendeu nesse ponto aos requisitos legais por não haver individualização da conduta praticada pelo Sementismo Senhor Governador, nem mesmo indicação de atuação sua, afigurando-se, pois, inepta, razão pela qual não merece ser conhecida em relação ao fato da contratação do hospital de campanha. Portanto, com exceção desse fato, contratação hospital de campanha, observa-se que a representação atendeu aos requisitos legais, uma vez que expôs os fatos e circunstâncias imputadas ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, apresentou a qualificação do representado, indicou a classificação do crime de responsabilidade, bem como exibiu o rol de testemunhas. Ademais, observa-se que o representado não teve prejuízo na apresentação de suas informações constantes às páginas 7707 e 7743, isto é, não se vislumbra ofensa ao contraditório e ampla defesa. Conclui, então, que a representação é inepta no que trata do hospital de campanha, razão pela qual não deve ser recebida nesse aspecto e nos demais pontos, preenche os requisitos formais, restando a análise, então, da presença da justa causa, materialidade e indícios de autoria que eu postergo para tópico pertinente. Faço uma pausa aqui, excelência, no sentido de analisar, porque necessário, a independência entre as instâncias penal, administrativa e o processo de impeachment. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o processo de impeachment possui natureza política jurídica. Nesse viés, é oportuno lembrar que as esferas civil, administrativa e penal são autônomas, de modo que as decisões proferidas em qualquer delas não impliquem coisa julgada em relação às demais. Nessa perspectiva, considerando a natureza peculiar do processo de impeachment político-jurídica, está-se diante de uma quarta esfera de igual forma independente. Especificamente sobre a independência das esferas política e penal, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar reiterando sua independência. E eu transcrevo as decisões do STF. Em outro julgamento também do Supremo Tribunal Federal, o ministro Paulo Brossard destacou, abre aspas, O impeachment não é processo criminal. Se o fosse, não se toleraria outro pelo mesmo fato e contra o mesmo réu, em foro diferente. Dar-se-lhe o conflito de jurisdição quando interviesse contra o condenado à jurisdição ordinária. Trata-se de um processo instituído para se apreciar em certas faltas sob o aspecto político, apenas sem prejuízo da ação do judiciário e arredar de altos cargos cidadãos prejudiciais ao país. Enfim, em conteste à independência entre a esfera penal e o processo de impeachment. Outro sim, no que trata da independência com o processo que apura a improbidade administrativa, no processo de impeachment número 754, a representação número 001, o desembargador Luiz Felipe Schuck bem abordou esse tema dizendo que, abre aspas, cabe advertir também como premissa uma vez mais que os crimes de responsabilidade Constituição Federal artigo 855 não se confundem com os crimes de improbidade Constituição Federal artigo 37 parágrafo 4º A prática de um crime de improbidade pode levar a um crime de responsabilidade, mas o raciocínio inverso não é verdadeiro, pois a falta de improbidade do agente político capaz dele gerar um crime de responsabilidade não necessariamente precisa estar emoldurada com os requisitos de um crime de improbidade. Fosse esse o desejo do constituinte e do legislador, seria a lei 8.429 barra 92 e não a lei 1079 barra 50, a legislação aplicável ao parágrafo único do artigo 85 da Constituição da República. Daí por que as condutas indicadas na exordial desse processo não necessariamente precisam configurar crime de improbidade administrativa, bastando que os crimes noticiados sejam compatíveis com as ilicitudes descritas na lei 1079 barra 50, fecha aspas. Ou seja, igualmente a independência entre as esferas política e administrativa. portanto, deve-se apreciar individualizadamente as condutas imputadas ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, com a finalidade de averiguar o enquadramento ou não no rol de crimes de responsabilidade, bem como a presença de provas ou ao menos indícios nesta fase de admissibilidade da representação da prática pelo representado de crime de responsabilidade. Entretanto, eminentes julgadores, entendo imprescindível nesse momento um relato fático acerca das condutas imputadas pelos representantes ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina para melhor compreensão do tema, tão somente no tocante ao processo administrativo de compra direta com dispensa de licitação que acarretou na aquisição dos 200 ventiladores pulmonares pelo valor de 33 milhões de reais, cujo montante foi pago antecipadamente e sem a exigência de qualquer garantia contratual pelo estado. Na ordem cronológica, excelências, e tudo isso está na documentação anexada aos autos. Em 26 de 3 de 2020, às 17 horas e 17 minutos, foi autuado o processo administrativo da Secretaria do Estado da Saúde, número 37 070 de 2020, visando a, abre aspas, aquisição emergencial de 200 ventiladores pulmonares COVID-19, fecha aspas, ao preço unitário de 165 mil reais, totalizando 33 milhões de reais. Juntamente com a autuação do processo administrativo, foi anexada a proposta elaborada pela empresa Brazilian Trading. Ainda em 26 de 3 de 2020, às 14 horas e 33 minutos, o processo foi encaminhado da Diretoria de Licitações de Contratos, abre aspas, foi encaminhado da Diretoria de Licitações de Contratos ao núcleo de contratos, abre aspas, para providenciar os trâmites para dispensa de licitação referente à aquisição emergencial de 200 ventiladores pulmonares para atender demanda das unidades hospitalares da SES, conforme as informações dos demais documentos desse processo. Fecha aspas. Às 17 horas e 12 minutos do dia 26 de 3 de 2020 ainda, os autos foram encaminhados à Superintendência de Gestão Administrativa a pedido para providências. Em 27 de 3 de 2020, às 10 horas e 56 minutos, aportou a comunicação interna número 950, assinada pelo então secretário da Saúde, senhor Elton de Souza Zéferino, e pela então Superintendente de Gestão Administrativa, senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, solicitando a aquisição emergencial dos 200 ventiladores pulmonares. No mesmo dia, a proposta apresentada pela Brazilian Trading fora desentranhada, juntando-se nova proposta, desta vez da empresa VeigaMed, material médico e hospitalar Eireli, cujo conteúdo é praticamente cópia da proposta que foi retirada do processo. A proposta encaminhada pela VeigaMed envolvia a aquisição de 200 respiradores modelo medical C35 da cima por R$ 165 mil cada, atingindo o total de R$ 33 milhões para pagamento via numerário antecipado. Com programação para entrega de 100 respiradores entre os dias 5 e 7 de abril de 2020, sendo que os outros 100 respiradores seriam entregues no dia 30 de abril de 2020. Ainda em 27 de 3 de 2020, o processo retornou ao núcleo de contratos para dar continuidade à dispensa de licitação, sobrevindo então à minuta da dispensa de licitação nº 754 de 2020 com contratação mediante ordem de fornecimento nº 343 de 2020. Posteriormente, às 16 horas e 7 minutos do dia 27 de 3 de 2020, a minuta de dispensa de licitação nº 754 foi aprovada pelo diretor de licitações e contratos, Sr. Carlos Charles Campos Maia, que solicitou apenas a correção de erro material existente no valor por extenso e autorizou dar prosseguimento ao processo. Com a correção do erro material, às 16 horas e 14 minutos do mesmo dia, 27 de 3 de 2020, sobreveio parecer da assessoria jurídica, por meio do qual se indagou abre aspas se não há outros orçamentos a fim de justificar o preço. Segundo informações, a SGA está centralizando as solicitações de orçamento. Vá a favor verificar. Fecha aspas. Os autos retornaram à superintendência de gestão administrativa no mesmo dia, às 17 horas e 28 minutos que realizou a juntada de duas novas propostas semelhantes entre si e inclusive semelhante à proposta da empresa VeigaMet, pois possuem a mesma formatação, tamanho e tipo de fonte, espaçamento entre linhas e semelhança de texto. Nessas novas propostas, em ambas, indicou-se o respirador Medical C30, sendo a primeira delas da empresa JE Comércio, no valor de 39 milhões e 80 mil reais e a segunda da empresa MMJS de 45 milhões de reais, sendo que ambas também previam o pagamento via numerário antecipado. Na sequência, aportou parecer jurídico 0506 2020, elaborado por Carlos Roberto Costa Júnior, da assessoria jurídica da Secretaria do Estado da Saúde, datado de 29 do 3 de 2020, às 22 horas e 37 minutos, opinando, abre aspas, pelo prosseguimento à presente aquisição ou contratação via dispensa de licitação, observado todos os termos deste parecer, fecha aspas. De se ressaltar que o parecer jurídico se limitou a justificar a possibilidade de contratação via dispensa de licitação e o preço praticado, haja vista, abre aspas, largamente noticiado a elevação de preços do mercado em razão da demanda e procura pelas instituições de saúde, sejam públicas ou particulares, fecha aspas. Consignou-se ainda que, abre aspas, a aquisição torna-se ainda mais dificultosa por ser a maioria dos equipamentos importados, onde a atual logística da aviação e países envolvidos estão sofrendo com a epidemia, impedem a garantia de fornecimento e atrasos no envio serão consequências. Desse modo, os valores dos equipamentos mudam a todo momento, fecha aspas. Não houve, entretanto, análise quanto ao pagamento via numerário antecipado, conforme constava, tanto na proposta que veio a ser sagrar vencedora, apresentada pela Veiga Med, quanto naquelas juntadas posteriormente. Diante do parecer jurídico apresentado, os autos foram encaminhados para a conclusão da dispensa de licitação e emissão da ordem de fornecimento e pedido de assinatura da então superintendente de gestão administrativa. A página 248 consta a dispensa de licitação número 754 2020, afigurando-se como vencedor à empresa Veiga Med, devidamente assinada pelo então secretário do Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Ziferino, em 30 de 13 de 2020, às 14 horas e 37 minutos, ou seja, aproximadamente quatro dias após a sua autuação. Quanto à justificativa do preço, esclareceu-se que, abre aspas, o preço de aquisição foi obtido mediante cotação de preços e o motivo para a escolha foi a necessidade e a urgência do caso, fecha aspas. Na sequência, concluiu-se, abre aspas, diante do exposto, propondo seja autorizada a dispensa de licitação na forma do disposto no artigo a priori mencionado e conforme condições anteriormente estabelecidas, fecha aspas. A proposta reprisa-se, mencionava o pagamento do valor de 33 milhões de reais mediante numerário antecipado. No mesmo dia e horário, foi assinada também pelo então secretário do Estado da Saúde a ordem de fornecimento número 343 2020, que, contrariando a dispensa de licitação, fez contar no campo, abre aspas, condições pague, fecha aspas, a informação 30 dias. Com a assinatura da dispensa de licitação e da ordem de fornecimento, juntou-se igualmente parecer da gerência de desenvolvimento dos hospitais públicos, datado de 30 de 3 de 2020, e elaborado a pedido do então secretário do Estado da Saúde, atestando que, abre aspas, o respirador mecânico, ventilador pulmonar, atende e garante a ventilação de pacientes com a Covid-19, fecha aspas. Finalmente, houve o empenho da ordem de fornecimento, sendo R$ 16.500.000 pagos por meio da fonte 300 e R$ 16.500.000 por meio da fonte 100. A primeira nota de empenho relativa à fonte 300 foi assinada em 31 de 3 de 2020, às 19 horas e 51 minutos. Enquanto a segunda, relativa à fonte 100, foi assinada em 1 de abril de 2020, às 16 horas e 3 minutos. Ainda em 1 de abril de 2020, foi realizada a juntada do processo SES 40 851 barra 2020, relativa ao cadastro de informações gerenciais da empresa contratada ao processo de aquisição dos respiradores. Os documentos de página 417-419, denominados detalhes pagamento, demonstram que os valores relativos às notas de empenho foram creditadas na conta bancária da contratada em 2 de abril de 2020. Como é de conhecimento público, em que, pese efetuado o pagamento integral do valor da dispensa de licitação, a contratada deixou de cumprir com o prazo relativo à entrega dos 100 primeiros respiradores, o qual se encerrou em 7 de abril de 2020. Diante do descumprimento contratual, em 8 de abril, a Secretaria do Estado de Saúde, por meio de seu diretor de licitações e contratos, senhor Carlos Chalho e Campos Maia, notificou a contratada facultando, abre aspas, a regularização no prazo de 5 dias úteis contados da data de recebimento dessa notificação, fecha aspas. Somente em 16 de 4 de 2020, a contratada encaminhou contra a notificação, esclarecendo que, abre aspas, o atraso na entrega dos equipamentos médicos contratados decorre do momento de anomalia mundial decorrente da pandemia do Covid-19 que impõe a necessidade de flexibilização das regras legais e contratuais, fecha aspas. Na oportunidade, a contratada salientou que a fornecedora dos equipamentos CIMA havia manifestado a impossibilidade de fornecimento dos respiradores contratados e que o próprio secretário do Estado da Saúde, senhor Elton de Souza Zeferino, abre aspas, manifestou preferência na aquisição do modelo Shangri-La 510-S ao invés daquele descrito inicialmente na ordem de fornecimento 343, fecha aspas, tornando necessárias novas cotações e outras medidas inerentes ao procedimento de aquisição, o que demandou o tempo. Juntamente com a contranotificação, a contratada encaminhou o Proforming Voice datado de 14 de 4 de 2020 com o fito de demonstrar que estaria em processo de importação de 200 respiradores modelo Shangri-La 510-S ao custo unitário de 12 mil dólares americanos cada com data prevista para envio do primeiro lote de 100 respiradores entre 25 e 30 de abril de 2020 e do segundo lote de 100 respiradores entre 15 e 30 de maio de 2020. Com a contranotificação, em 17 de 4 de 2020, às 16 horas e 54 minutos, o processo administrativo foi encaminhado do núcleo de licitações inexigíveis e dispensas ao núcleo de engenharia clínica, que, por meio da comunicação interna número 524-2020, de 17 de 4 de 2020, às 20 horas e 58 minutos, sugeriu a formação de uma comissão de médicos intensivistas da Secretaria do Estado da Saúde para ser consultada a fim de validar ou não as especificações técnicas e a aceitação do item informado, haja vista que o mesmo diverge da proposta inicial, podendo não garantir a ventilação de pacientes com a COVID-19, além das situações diversas de UTI. Finalizaram requerendo priorização, bem como a devida urgência que esse caso requer. Na sequência, a então superintendente de gestão administrativa, senhora Márcia Regina Jeremias Pauli, considerando a avaliação da engenharia clínica que atesta a evidente divergência entre a proposta aprovada para aquisição e a configuração do equipamento apresentado no invoice emitido pelo fornecedor, bem como o descumprimento do prazo de entrega do lote de equipamentos ocupados na proposta, solicitou então o prosseguimento das providências necessárias junto a um núcleo de penalidades para o devido cancelamento da compra. O documento, entretanto, foi desentranhado dos autos do processo administrativo ainda em 18 de 4 de 2020, sobrevindo nova manifestação da então superintendente de gestão administrativa, assinada no mesmo dia às 10 horas e 45 minutos, por meio da qual justificou o preço ajustado e enfatizou abre aspas a necessidade de avaliação criteriosa e imediata da área técnica da engenharia clínica intensivista nesta pasta, Secretaria do Estado da Saúde, quando no momento de recebimento das peças fecha aspas e se alentou que abre aspas qualquer divergência ou não conformidade nos equipamentos recebidos deve ser comunicado oficialmente ao núcleo de penalidades da diretoria de licitações desta superintendência de gestão administrativa fecha aspas posteriormente em 22 de 4 de 2020 houve o envio da segunda notificação à empresa Veiga Med solicitando a apresentação do comprovante de aquisição de todos os ventiladores pulmonares relativos à dispensa de licitação bem como do comprovante de despacho dos equipamentos e demais informações relativas ao traslado dos respiradores até seu destino final exigiu-se ainda a estipulação de data certa para a entrega dos aparelhos com a ressalva de que não poderia ultrapassar o dia 30 de 4 de 2020 data limite estabelecida na ordem de fornecimento em 24 de 4 de 2020 foi recebida então a segunda contra notificação por meio da qual a contratada informou o suposto cronograma de despacho e recebimento dos respiradores objeto do contrato prevendo embarques da China entre os dias 29 de 4 de 2020 e 19 de maio de 2020 com relação aos documentos solicitados ressalvou a contratada que abre aspas os mesmos tratam-se e ou contém informações sensíveis à notificada inerentes ao modo como realiza a percepção a percepção de seu objeto social sendo portanto qualificados como segredos do negócio ou segredo comercial que contam com a devida proteção legal fecha aspas encaminhados os autos então à assessoria jurídica foi lavrado o parecer jurídico em 27 de 4 de 2020 indicando abre aspas penalidade de multa por não entrega conforme artigo 110 2 e também a suspensão prevista no artigo 111 4 ambos do decreto estadual 2617 devendo a suspensão ocorrer durante o período de pico da pandemia que estima-se por seis meses de forma a impedir que a notificada atue na venda pública por esse período ante os prejuízos causados em 29 de abril de 2020 a secretaria do estado de saúde encaminhou a terceira e última notificação aveigamente exigindo que em três dias a notificada efetuasse ou abre aspas reequilíbrio econômico da contratação para menor de modo que os preços sejam os justos de mercado diante da alteração do modelo de ventilador pulmonar adquirido bem como apresentasse argumentos que pudessem justificar a alteração do modelo do ventilador pulmonar especificações técnicas de ambos os equipamentos comprovação de que o novo modelo não possui desempenho inferior ou menos funcionalidades que o anterior e de que o novo respirador possui o mesmo valor em relação ao anterior no dia 6 de maio de 2020 foi encaminhado novo e-mail a contratada reiterando a solicitação de resposta à notificação sobrevindo contra a notificação em 8 de maio de 2020 por meio da qual a contratada rechaçou a possibilidade de reequilíbrio financeiro do contrato para a menor reiterou que a alteração do modelo ocorreu por fatores da leis à sua vontade e sempre em conformidade com a Secretaria do Estado da Saúde salientou que o novo modelo de respirador pulmonar do tipo invasivo e permite entubar pacientes com síndrome respiratória aguda associada à COVID tratando-se de equipamento mais completo e mais caro do que o anterior paralelamente ao processo 37-070-2020 da Secretaria do Estado de Saúde houve a tramitação de outros processos administrativos cujos objetos estavam relacionados às providências necessárias diante do inadimplemento contratual da empresa Veiga Média No dia 30 de 4 de 2020 foi autuado o processo administrativo 53-989-2020 por meio do qual o então Secretário de Estado da Saúde Sr. Elton de Souza Zéferino determinou sejam tomadas providências imediatas visando ao cancelamento do processo 37-07-2020 e a restituição dos valores aos cofres públicos Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral do Estado sobrevindo a informação em 19 de maio de 2020 de que abre aspas a rescisão administrativa do contrato já foi determinada nos autos CGE 284-2020 e 290-2020 Outro sim em 7 de maio de 2020 junto ao processo CGE 284-2020 o superintendente dos hospitais públicos estaduais Sr. Márcio Mesquita Júdice em resposta ao ofício da Controladoria Geral do Estado esclareceu que o equipamento substituído qual seja modelo Shangri-La 510-S abre aspas serve para uso primariamente em transporte de pacientes ou em outros usos de curta permanência como recuperação pós-anestésica suas características não permitem que ele seja adequado como respirador de longa permanência uso estacionário fecha aspas as informações prestadas pelo superintendente dos hospitais públicos estaduais foram encaminhadas pelo novo secretário do Estado da Saúde Sr. André Mota Ribeiro ao controlador geral do Estado Sr. Luiz Felipe Ferreira que recomendou abre aspas a imediata rescisão contratual imediata comunicação a contratada sendo de competência da SES Secretaria de Estado da Saúde decidir pela continuidade ou não da contratação e adoção de medidas de ressarcimento ao erado fecha aspas ato contínuo o secretário do Estado da Saúde Sr. André Mota Ribeiro prestou esclarecimentos complementares no sentido de que abre aspas o referido equipamento Shangri-La 510S serve para uso primariamente em transporte de pacientes ou em outros usos de curta permanência como recuperação pós-anestésica suas características não permitem que ele seja adequado como respirador de longa permanência uso estacionário conforme análise técnica constante na comunicação interna 52-2020 da Superintendência de Hospitais Públicos Estaduais fecha aspas ponderou entretanto o secretário do Estado da Saúde que abre aspas em que pese não servir para pacientes Covid-19 os ventiladores pulmonares poderão ser utilizados em outras funções dentro das estruturas hospitalares e pré-hospitalares fecha aspas razão pela qual abre aspas com base nas informações complementares determinou o encaminhamento para a deliberação final dessa controladoria geral sobreveio o novo ofício da controladoria geral do Estado datado de 12 de maio de 2020 salientando que abre aspas os esclarecimentos prestados por meio do ofício confirmam que os ventiladores do modelo 510S Shangri-La não servem para pacientes Covid-19 fecha aspas e recomendando uma vez mais abre aspas a rescisão imediata do contrato por culpa da contratada a exigência de devolução dos valores pagos antecipadamente e o não recebimento dos ventiladores do modelo 510S Shangri-La a serem entregues pela contratada havendo no entanto a possibilidade de retenção dos equipamentos somente na medida em que esta retenção assegure o ressarcimento ao erário e a devolução dos valores pagos antecipadamente sem prejuízo às demais ações que visem o ressarcimento ao erário fecha aspas em 15 de maio de 2020 o secretário do estado da saúde encaminhou o ofício 368 2020 ao controlador geral do estado informando que abre aspas a secretaria do estado da saúde adotará no âmbito administrativo as providências necessárias à rescisão do contrato objeto do processo 37070 e que oficiaria a procuradoria geral do estado para a promoção das medidas judiciais voltadas aos ressarcimento dos recursos empregados fecha aspas nesse ínterim foi autuado processo SES 60.365 2020 sobrevindo nova manifestação da controladoria geral do estado datada de 22 de maio de 2020 reiterando abre aspas recomendação já encaminhada por meio dos ofícios 157 170 e 160 2020 para que a secretaria do estado da saúde promova rescisão contratual por meio de processo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa em respeito à lei específica fecha aspas retornando retornando ao processo da secretaria de estado da secretaria estadual de saúde 37 070 2020 em 2 de junho de 2020 assessoria jurídica da secretaria do estado da saúde respondendo a questionamento quanto a forma de anulação da dispensa de licitação salientou a necessidade de oportunizar a contratada o exercício de contraditório e ampla defesa quanto a intenção da administração pública em rescindir o contrato com fundamento na lei de licitações e contratos administrativos sendo que após a manifestação o gestor poderá decidir pela anulação do procedimento fecha aspas em 15 de junho de 2020 o novo superintendente de gestão administrativa o senhor Luciano Jorge Jorge Koneski assinou o ofício 065 2020 encaminhado à empresa Vegamed por meio do qual informou abre aspas a anulação da dispensa de licitação 754 2020 e considerando os ofícios da controladoria geral do estado tendo em vista também as informações técnicas que instruem o processo tramitado na controladoria geral do estado e considerando também ainda a determinação do senhor secretário da saúde ou seja foi informada a anulação da dispensa na licitação finalizou o superintendente de gestão administrativa dessa forma abre aspas fica essa empresa Vegamed notificada quanto a rescisão da ordem de fornecimento facultando-se oportunizar a contratado o exercício de contraditório no prazo de cinco dias contados da data de recebimento deste no dia 29 de junho de 2020 os autos foram encaminhados ao núcleo de licitação inexigíveis e dispensas que em 30 de junho de 2020 encaminhou via e-mail o ofício à empresa Vegamed entendendo necessário então essa discorrer nessa ordem cronológica dos processos excelências eu passo então a questão da análise da conduta do senhor governador do estado acerca da ordenação de despesas sem observância das prescrições legais continuo então o processo administrativo de aquisição dos 200 respiradores pulmonares se iniciou em 26 de 3 de 2020 às 10 horas e 17 minutos sendo que em curtas linhas com base em uma proposta que solicitava o pagamento antecipado e ainda sem a exigência de quaisquer garantias pelo estado culminou na compra direta mediante dispensa de licitação o que implicou no pagamento de 33 milhões de reais à empresa Vegamed observa-se que Fábio Guasti uma das pessoas interpostas da empresa Vegamed iniciou as tratativas com Márcia Regina Jeremias Pauli superintendente de gestão administrativa da Secretaria do Estado da Saúde via mensagens de texto pelo aplicativo WhatsApp já no dia 22 de março de 2020 sendo que após a deflagração do processo administrativo em 26 de março de 2020 Fábio Guasti remete nova mensagem a Márcia por WhatsApp solicitando a substituição da proposta já apresentada modificação do proponente da empresa Brazilian Trading para Vegamed oportunidade em que ainda solicitou o pagamento do valor pelo Estado remetendo-se o respectivo comprovante de liquidação no ponto destaca-se que não houve contrato administrativo propriamente dito mas somente a emissão de uma ordem de fornecimento o que se deu no mesmo dia em que se iniciaram as tratativas oficiais para aquisição do material qual seja em 26 de 3 de 2020 a qual foi assinada pelo então secretário do Estado da Saúde o senhor Elton de Souza Zeferino em 30 do 3 de 2020 enfatiza-se que foram emitidas duas notas de empenho sendo a primeira em 31 do 3 de 2020 e a segunda em 1º de abril de 2020 cada uma no montante de 16 milhões e 500 mil reais totalizando os 33 milhões de reais da negociação ambas as notas de empenho foram liquidadas em 2 de abril de 2020 antes mesmo sequer do recebimento dos ventiladores pulmonares objeto da contratação ainda depois do pagamento do total objeto do contrato em 4 de abril de 2020 a diretoria de licitações e contratos da Secretaria de Estado da Saúde através da funcionária Leila Daniel Levix remeteu e-mail para a Veiga Med solicitando a exibição das certidões negativas de débitos estaduais e municipais ou seja sequer a documentação de habilitação da Veiga Med para a participação do certame estava completa ao tempo da liquidação das notas de empenho de mais a mais é público e notório que os ventiladores pulmonares contratados não foram entregues pela empresa que recebeu o numerário sendo que houve a necessidade da tomada de inúmeras medidas no âmbito administrativo subjudicial seguindo-se então a linha do tempo o que se tem é o início do procedimento administrativo para aquisição dos ventiladores pulmonares cedeu em 26 do 3 de 2020 a proposta da Veiga Med aponta de forma clara que o valor de 33 milhões deveria ser pago de forma antecipada a minuta de dispensa de licitação foi firmada pelo secretário da Secretaria de Estado da Saúde em 27 de 3 de 2020 a ordem de fornecimento número 343 de 2020 foi cadastrada em 26 do 3 de 2020 e já constando a empresa Veiga Med como fornecedora dos ventiladores pulmonares a qual foi firmada pelo secretário da Secretaria de Estado da Saúde em 30 do 3 de 2020 as duas notas de empenho foram emitidas respectivamente em 31 do 3 de 2020 e 1 de abril de 2020 as quais foram liquidadas em 2 de abril de 2020 a questão referente a ciência do excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva de que a Secretaria de Estado da Saúde fez a compra direta com dispensa de licitação e mediante o pagamento antecipado sem a exigência de qualquer garantia pelo Estado sobressai dos elementos indicados na representação os quais ainda apontam que houve sua omissão em resguardar o erário do Estado de Santa Catarina conforme será apontado na sequência o excelentíssimo governador Carlos Moisés da Silva em sua resposta apresentada à Comissão Parlamentar do Inquérito apontou que somente em 22 de 4 de 2020 em reunião com o secretário do Estado da Saúde e o chefe da Casa Civil foi informado sobre a existência de pagamento antecipado à empresa contratada e da indefinição na entrega dos equipamentos adquiridos ventiladores pulmonares todavia o que se pode extrair do feito ao menos de forma indiciária é o conhecimento prévio do governador Carlos Moisés da Silva acerca do pagamento antecipado sem qualquer garantia ao Estado de Santa Catarina além de que se tivesse agido em tempo oportuno teria poupado o Estado do dispêndio de 33 milhões de reais em uma entrevista ao vivo para a população do Estado de Santa Catarina a qual se deu em 27 de março de 2020 o secretário do Estado da Saúde Elton Zeferino e o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva pelo conteúdo de suas falas deram a entender que ambos tinham conhecimento acerca da compra dos ventiladores pulmonares eu transcrevo aqui a fala eminentes julgadores do secretário do Estado da Saúde senhor Elton Zeferino nós estamos então abre aspas estou transcrevendo nós estamos vivendo um momento no processo de compra do Estado brasileiro onde nós temos a busca incessante de todos os Estados por insumos através de compras de fornecedores que normalmente são tradicionais alguns deles não são tradicionais são vendedores que acabam participando do processo no momento em que nós vivemos então a questão da aquisição de insumos como EPI máscaras luvas aventais ventiladores pulmonares monitores multiparâmetros camas enfim todos esses insumos que são necessários à preparação da rede hospitalar eles estão sendo muito demandados isso obviamente é natural numa oferta de procura e aumento de preços nós temos também um grupo de engenheiros clínicos então é muito importante dizer que as compras da secretaria não são feitas de forma aleatória nós temos uma engenharia que faz análise desses equipamentos especialmente no que diz respeito às especificações isso faz com que tenhamos antes de fechar qualquer compra nós tenhamos esse cuidado nós tivemos aqui enquanto secretaria algumas aquisições que fizemos em nível nacional temos outras que nós obrigatoriamente precisamos fazer foi necessário fazer uma compra internacional porque nós não tínhamos mais equipamentos fecha aspas a fala do governador Carlos Moisés da Silva na sequência abre aspas uma questão de transparência a gente não combinou a fala mas a pergunta anterior foi relacionada a preços e coisas assim a gente percebeu dentro da saúde aqui de Santa Catarina primeiro que da impossibilidade de nós adquirirmos no mercado nacional por conta de uma determinação do Ministério da Justiça perdão da Saúde que todos os fornecedores então deem prioridade às aquisições do Ministério da Saúde fala do governador então você vai no mercado internacional aí você tem os que representam o mercado internacional aqui é respiradores vamos colocar os respiradores então respiradores ventiladores é a mesma coisa esse equipamento já foi comercializado na tua referência histórica o menor preço que a gente já comprou e o maior que já foi ofertado fala então o secretário do Estado da Saúde Elton Zeferino bom vamos conversar em termos de mercado o preço normal rotineiro do ventilador por volta de 60 mil ou 70 mil reais esse era o preço normal que nós comercializamos que vinha adquirindo é assim que nós tivemos o início da pandemia no território nacional esses preços já extrapolaram 100 mil e nós já estamos pessoas estão nos ofertando ventiladores que lá começaram lembrem-se quando o início da pandemia de 100 mil a 335 mil reais aí a pergunta seria né se esse preço ele está tão alto não se compra naturalmente seria isso a pergunta é se eu não comprar nós não teremos e obviamente que nós não estamos comprando nenhum ventilador por 335 mil reais né não se cogita isso mas o fato é que hoje os estados vivem um momento de oferta que é apresentada é a única disponível e nós não temos previsão de chegada de grande volume de ventiladores em curto prazo e o que nós queremos é justamente preparar toda a nossa rede hospitalar para que ela esteja capacitada e habilitada para fazer frente a essa pandemia que está chegando como o governador já colocou isso é inevitável nós seremos impactados dentro do estado mas é um volume e um processo de mercado que realmente tem nos assustado bastante governador motivo pelo qual nós temos um grupo de trabalho que foi formado pela controladoria geral do estado tem o ministério público pelo tribunal de contas do estado justamente para que nós possamos acompanhar esse andamento desses preços e temos realmente encontrado bastante dificuldade especialmente no que diz respeito a compras com prazo de entrega a curto prazo que é o que nós precisamos e isso faz com que o mercado realmente ele esteja muito aquecido volta a falar aqui o governador Carlos Moisés da Silva além da pandemia isto é um dos além da pandemia isto é um dos nossos desafios você ser poder público ter que fazer uma compra por aquisição direta agora você não tem tempo nem para fazer licitação aí você percebe que não é o teu fornecedor local que ele está repetindo um preço que já vem lá da China vem de outro país aí você decide por pagar aquilo ou não se não pagar você não vai ter leitos de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina fecha aspas exatamente digo eu aqui exatamente nesse dia em que ocorreu a transmissão ao vivo acima indicada ou seja no dia 27 de março foi elaborada a minuta de dispensa de licitação número 754 2020 que tratava exatamente da compra dos 200 ventiladores pulmonares no valor de 33 milhões de reais essa dispensa de licitação para a compra direta dos ventiladores pulmonares foi exatamente um dos temas que o excelentíssimo senhor governador abordou em sua transmissão ao vivo no ponto novamente confira-se o que ele disse abre aspas além da pandemia isto é um dos nossos desafios você ser poder público ter que fazer uma compra por aquisição direta agora você não tem tempo nem para fazer para fazer licitação e porque não tem melhor preço também você vai pesquisar e você descobre que um produto está sendo oferecido pelo dobro no mínimo pelo dobro do preço que você conseguia comprar antes fecha aspas ou seja é bastante improvável que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não soubesse da perdão ou seja é bastante improvável que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não soubesse da contratação direta com pagamento antecipado sem garantia se no dia em que houve o encaminhamento da minuta de dispensa de licitação da diretoria de licitações e contratos para a secretaria da saúde às 14 horas e 55 minutos logo mais no final da tarde ele abordou esse assunto em sua transmissão ao vivo para a população catarinense ainda em outra entrevista coletiva na qual ambos participaram secretário de saúde Elton e o governador do estado o governador do estado no dia 31 do 3 de 2020 apontou sobre os modelos dos ventiladores pulmonares se seriam servíveis para utilização em UTI ou de forma móvel respondeu o governador a um questionamento de um entrevistador um jornalista abre aspas é acho que o modelo é fixo né eu já tinha conversado isso com o secretário Elton depois ele confirma para a gente foi feito uma aquisição e na sequência ele vai falar são equipamentos para uso e instalação hospitalares mesmo fecha aspas insta destacar que o secretário da secretaria de estado da saúde Elton de Souza Zéferino quando de sua oitiva na comissão parlamentar de inquérito em pergunta formulada pelo deputado estadual Milton Obos afirmou que o grupo gestor de crise e o governador se reuniam diariamente isso está às páginas 2117 além do mais sobre o preço contratado dos ventiladores pulmonares pense que a negociação a fim de reduzir o valor unitário do produto chegou a ser negociado pelo próprio secretário de estado da saúde Elton de Souza Zéferino o que restou confirmado pelo mesmo em sua oitiva na comissão parlamentar de inquérito em resposta às perguntas do deputado estadual Ivan Nats concomitantemente a isso ainda há a questão do projeto de lei da secretaria do estado da administração que dispunha sobre a antecipação dos pagamentos total ou parcial nas contratações destinadas ao fornecimento de bens a prestação de serviços alocação de móveis e móveis e equipamentos de execução de obras necessários ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus covid-19 a proposta inicial desse projeto de lei observa-se se deu em 25 do 3 de 2020 um dia antes de ser deflagrado o processo administrativo de aquisição dos 200 ventiladores pulmonares o qual ocorreu em 26 do 3 de 2020 esse projeto de lei foi autuado em 25 do 3 de 2020 e remetido a apreciação do governador nessa mesma data no ponto destaca-se a justificativa apresentada pelo secretário de estado da administração Jorge Eduardo Tasca ao governador do estado na qual ponderou o secretário para fins de exemplificação conforme informações da superintendência de gestão administrativa o valor cobrado por um determinado equipamento que a secretaria de estado da saúde adquiriu antes da epidemia foi de 70 e aqui está a epidemia mesmo foi de 70 mil reais sendo que no presente um proponente ofertou 550 unidades do mesmo equipamento no valor unitário de 335 mil reais salienta-se que o pagamento antecipado foi mencionado pelo proponente e caso a SES opte por adquirir por quantitativo menor ou pagamento normal os valores serão ainda superiores subsistindo portanto urgência na definição sobre o pagamento antecipado a possibilidade de realização de pagamento antecipado ante as necessidades aqui informadas poderia ser um atrativo aos fornecedores para garantir preferência a acesso de seus estoques diante da possibilidade de um prazo de recebimento imediato considerando que esta pasta sofreu recentemente com descrédito de fornecedores diante da inadimplência observadas no passado ou seja justificativa apresentada ao governador em 25 de 3 de 2020 esse projeto de lei no artigo primeiro no parágrafo primeiro do artigo primeiro dispunha parágrafo primeiro a antecipação de pagamentos prevista no capto observará os seguintes requisitos um deverá ser precedida de justificativa acerca da real necessidade e economicidade da medida dois dependerá do estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem os riscos inerentes à operação três inserção de dispositivo no contrato um instrumento equivalente que obrigue o contratado a devolver o valor antecipado atualizado caso não executado o objeto sem prejuízo de multa e demais sanções previstas em lei contudo em 30 de março 30 de março de 2020 o projeto de lei foi devolvido à secretaria de estado da administração para análise e manifestação acerca da minuta final o ponto nodal desse projeto é o parágrafo segundo do artigo primeiro que determina excepcionalmente ficam dispensadas as exigências previstas no inciso dois do parágrafo primeiro desse artigo para os casos em que há necessidade de pronto imediato atendimento devidamente motivados pela autoridade competente é que ele destaca esse parágrafo segundo ele destaca a dispensa de garantia que a dispensa de garantia seja devidamente motivada pela autoridade competente essa redação do parágrafo segundo do artigo primeiro foi determinada pela diretora de gestão de licitação e contratos senhora Karen Sabrina Baestorff Duarte em 31 de 3 de 2020 oportunidade em que ela lançou sugerimos contudo que o parágrafo segundo do artigo primeiro seja alterado contendo a seguinte redação parágrafo segundo excepcionalmente ficam dispensadas as exigências previstas no inciso segundo do parágrafo primeiro deste artigo para os casos em que há necessidade de pronto imediato atendimento devidamente motivados pela autoridade competente a alteração visa minimizar os riscos inerentes à antecipação de pagamento obrigando que no processo conste a justificativa acerca da real necessidade e economicidade da medida bem como contrata um instrumento equivalente conste cláusula que responsabiliza o fornecedor em caso de não execução do objeto fecha aspas em 31 de 3 de 2020 houve a anuência do secretário de estado da administração Jorge Eduardo Tasca e do procurador do estado Ederson Pires com os termos desse projeto de lei na sequência em 31 de 3 de 2020 esse projeto de lei foi submetido à apreciação pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina sendo que o governador do estado Carlos Moisés através da mensagem 414 apontou ao remeter o projeto à Assembleia Legislativa abre aspas nos termos do artigo 50 da constituição do estado submeto à elevada deliberação de vossas excelências acompanhado de exposição de motivos da secretaria de estado da administração o projeto de lei que abre aspas autoriza o poder executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens serviços locação de imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus fecha aspas devido continuando aqui na mensagem do governador do estado devido à relevância e premência da matéria solicito aos nobres senhores deputados amparado no artigo 53 da constituição do estado regime de urgência na tramitação do presente projeto de lei nessa augusta casa legislativa fecha aspas todavia nessa mesma data qual seja 31 do 3 de 2020 o diretor de assuntos legislativos daniel cardoso remeteu e-mail a gerência de mensagens e atos legislativos da casa civil com cópia para a diretoria legislativa da assembleia legislativa do estado de santa catarina a fim de desconsiderar a propositura do projeto de lei acima referido aduzindo que fora abre aspas enviada antecipadamente por equívoco e que pendia de ajustes por parte do poder executivo fecha aspas observe-se que o projeto de lei encaminhada à assembleia legislativa possuía como redação do parágrafo segundo do artigo primeiro a motivação da autoridade competente como requisito a dispensa de garantias ao estado na hipótese de pagamento antecipado no ponto da oitiva pela comissão parlamentar de inquérito do secretário do estado da administração Jorge Eduardo Tasca quando perguntado pelo deputado estadual Sargento Lima acerca de algum equívoco nesse projeto de lei que tivesse implicado na sua retirada afirmou o secretário Tasca inexistir qualquer vício na questão temporal acerca da aquisição direta mediante dispensa de licitação dos 200 ventiladores pulmonares foi nesse mesmo dia qual seja 31 de 3 de 2020 que foram emitidas as duas notas de empenho cada uma no valor de 16 milhões e 500 mil reais totalizando os 33 milhões de reais na sequência esse projeto de lei foi arquivado pela secretaria de estado da casa civil além das coletivas imprensa acima apontadas que sugerem a ciência pelo governador do estado acerca da aquisição dos 200 ventiladores pulmonares com pagamento antecipado e ainda o imbróglio sobre o projeto de lei tem-se que o governador Carlos Moisés da Silva fez uma consulta ao tribunal de contas de maneira informal no final de março de 2020 e outra todavia formalizada em 2 de abril de 2020 sobre a possibilidade de adiantamento de valores pelo estado aos seus fornecedores sendo que por seu presidente Adircele de Moraes Júnior remeteu resposta formal ao gabinete do governador em 3 de abril de 2020 acerca da conversa informal que o presidente do tribunal de contas senhor Adircele de Moraes Ferreira Júnior teve com o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva o presidente do tribunal de contas esclareceu em depoimento prestado ao procurador geral de justiça Fernando da Silva Comim em Verdes aqui excelentes no meu voto eu transcrevo toda praticamente toda conversa entre o senhor Adircele e o doutor Comim mas aqui eu vou transcrever apenas algumas alguns excertos que entendo pertinentes o senhor Adircele de Moraes Ferreira Júnior diz o seguinte perguntado pelo doutor Comim se recebeu ligação do secretário de saúde do governador ou qualquer autoridade a respeito da questão dos respiradores diz o doutor Adircele houve essas questões eram debatidas no grupo o secretário de saúde Elton Zeferino me ligou em algumas oportunidades me questionando dessa situação eu me lembro bem de uma oportunidade em que ele questionou o preço de máscaras tinha subido demais e ele não tinha alternativa se não comprar de um determinado fornecedor enfim aí nós falamos para ele que essa situação deveria ficar muito bem caracterizada justificada a ponto de ficar claro que realmente só havia aquele fornecedor e que o preço de mercado era aquele que era o único que tinha condições de fornecer aqueles equipamentos e por aquele preço enfim e nós passamos essa orientação e uma outra pergunta que veio também era quanto ao pagamento antecipado não só dos respiradores mas também de todos os equipamentos envolvidos máscaras EPI enfim e o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado via de regra ele não era possível em situações excepcionais era possível que esses pagamentos eles ocorressem mas era preciso que para isso aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias solidez da empresa se possível colocar um garante no meio do processo e ele entendeu e eu coloquei muito claramente para ele seguindo na manifestação doutora Dircelio no final de março dias depois o governador também ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados no final de março eu falei a ele a mesma coisa que eu falei para o secretário eu falei para o governador e nós colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados mas desde que fosse feito com as seguranças as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e de não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem você paga antecipado para quem não tem garantia depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro e de forma que o governador de fato ele formalizou dias depois né eu não me lembro exatamente quantos dias se foi no dia seguinte ou nos dias depois ele formalizou por meio de um ofício um pedido nossa equipe já vinha trabalhando no parecer de forma que num dia ele encaminhou o ofício e no dia seguinte nós já respondemos com parecer da nossa área técnica dando todas as condições para que pudesse ser feito o pagamento antecipado naquelas circunstâncias pergunto o doutor Comim esse ofício do senhor governador esse ofício do senhor governador quando essa consulta o pedido de consulta o pedido de um posicionamento técnico do tribunal de contas foi formalizado pelo estado anteriormente foi formalizado pelo estado anteriormente já a equipe já estava trabalhando a equipe do tribunal de contas já estava trabalhando na análise jurídica dessa questão já responde o doutor Adircelio já em virtude dos telefonemas que me foram feitos tanto pelo secretário de saúde quanto pelo governador mais à frente pergunta o doutor Comim então presidente diante de toda essa dinâmica que vossa excelência já referiu aqui é possível afirmar que a orientação em relação às cautelas que o governador e o secretário receberam diretamente do senhor a orientação a respeito de quais cautelas o estado deveria adotar na realização de compras anteriormente a formalização da própria consulta isso é possível afirmar que o senhor repassou as conclusões da equipe técnica anteriormente à própria formalização da consulta é isso? responde o doutor Adircelio isso de certa forma eu antecipei não com a riqueza de detalhes enfim mas de maneira sucinta eu antecipei tanto ao secretário da fazenda quanto ao governador só não sei precisar exatamente em que dias o do secretário seguramente foi antes do governador o governador foi mais próximo da formalização não sei exatamente a data na sequência ele vai dizer na contextualização que foi nos passados o problema de compra de respiradores que o mercado só estava fornecendo com pagamento antecipado com preço acessível não só dos respiradores mas de todos os insumos da área de saúde não foi trazido o nome de fornecedor também não se trouxe o nome da Veiga Med nem de outra empresa lá do hospital de campanha até porque se tivesse trazido o nome do fornecedor nós poderíamos ter feito um levantamento prévio sobre a idoneidade da Veiga Med que o nosso pessoal da inteligência dias depois fez o levantamento e chegou a conclusão de que era uma empresa que não tinha condições de fornecer para o Estado novamente o doutor Cominha o doutor Cominha insiste porque ele queria saber uma data mais ou menos que o doutor Adircelio tinha conversado com o governador pergunta que o doutor Cominha a formalização da consulta se deu a formalização da consulta se deu no dia 2 de abril mas as tratativas em relação a essa questão já estavam ocorrendo diretamente entre o senhor e o senhor o secretário e o governador antes dessa data o senhor teria como precisar informar de maneira mais precisa a partir de quando iniciaram essas conversas de quais condições poderiam ocorrer o pagamento antecipado daí o doutor Adircelio vai para os prints de tela que ele diz que conseguiria visualizar através dos prints das conversas com a assessoria e ele vai dizer diz o doutor Adircelio doutora Adircelio perdão no dia 31 de março tem uma mensagem enviada pela minha chefe de gabinete ao secretário ela diz o seguinte bom dia secretário aqui é chefe de gabinete da presidência do TCE a pedido do presidente conselheiro Adircelio estou fazendo contato para informar que estamos verificando junto a nossos técnicos sobre a melhor forma do TCE auxiliar a secretaria nesse momento durante a tarde devo retornar o contato para sugestões de alinhamento com o senhor aqui tinha o pedido também para a gente designar o pessoal para auxiliar mas tinha o pedido também para com relação ao parecer e no mesmo dia 31 aqui no grupo compra saúde que é o grupo do nosso pessoal ela encaminha a seguinte mensagem falei com o secretário da saúde o que eles estão precisando realmente é de orientação quanto a compra mediante pagamento antecipado segundo ele agora os Estados Unidos passarão a comprar da China também e deve aumentar os nossos problemas aí ela prossegue ainda segundo ele o contrato que estavam formatando tem garantias isso dia 31 de março então conclui o doutor com mim pode-se afirmar que o contato teria sido o contato inicial teria sido anterior ao dia 31 sim é diz o doutor Adir Célio ou dia 31 ou antes como se verifica do depoimento prestado pelo senhor Adir Célio de Moraes Ferreira Júnior presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em consulta informal realizada pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva o que se deu no final de março de 2020 ou seja antes do pagamento dos 33 milhões de reais o governador foi alertado sobre a impossibilidade de pagamento antecipado sem a prestação de garantias além de que apesar da conversa ter se pautado em termos gerais o doutor Adir Célio acredita que sejam os respiradores aqui o tema central porque era o tema mais palpitante era o principal insumo que eles estavam precisando além disso na consulta formal realizada pelo governador do Estado de Santa Catarina da resposta da lavra do presidente do Tribunal de Contas restou claro que existiam acordos do Tribunal de Contas da União TCU prevendo a possibilidade de se efetuar o pagamento antecipado desde que em caráter excepcional e mediante garantias e cautelas do contexto então sobressaem algumas conclusões excelências o governador Carlos Moisés da Silva na entrevista coletiva acima citada no dia 23 de março 2020 demonstrou ter conhecimento do cotidiano da Secretaria de Estado da Saúde o governador em 31 de março de 2020 tinha conhecimento inclusive do tipo de equipamento adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde já que na entrevista coletiva igualmente já transcrita acima pontuou abre aspas é acho que o modelo é fixo né eu já tinha conversado isso com o secretário Elton depois ele confirma pra gente foi feita uma aquisição fecha aspas na justificativa do projeto de lei apresentada ao governador pelo secretário de Estado da Administração Jorge Eduardo Tasca em 25 de 13 de 2020 há indicativo igualmente de que havia preocupação do governo acerca do pagamento antecipado e eventual exigência de garantia ou seja o fato era de conhecimento do governo e especificamente foi levado a conhecimento do governador no final de março de 2020 o governador em conversa informal com o presidente do Tribunal de Contas foi informado sobre a impossibilidade de realizar o pagamento antecipado sem a exigência de garantias sendo que apesar do tema ter sido debatido em caráter amplo o próprio presidente do Tribunal de Contas acredita que a conversa teria como interesse primordial do governo os respiradores pulmonares por quanto era o tema central à época para eles questiono eu aqui então eminentes julgadores se não havia qualquer interferência ou ciência do governador acerca da aquisição dos ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde por qual razão ele teria feito consulta ao Tribunal de Contas sobre eventual possibilidade de pagamento antecipado por mais que o assunto possa ter aparência de ser uma consulta genérica ao Tribunal de Contas da possibilidade de pagamento antecipado qual outro procedimento semelhante estava em trâmite que exigia tal cautela o projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus possuía exatamente o caráter de facilitar a aquisição dos insumos pelo Estado de Santa Catarina qual a razão dele ter sido retirado justamente após a inclusão do parágrafo segundo do artigo primeiro que reclamava a justificativa do gestor público para a hipótese de dispensa de garantia ao Estado além desses questionamentos que seguem sem resposta clara há que se observar que a dispensa de licitação na aquisição direta dos 200 ventiladores pulmonares da empresa Veiga Med sequer foi publicada o que fez com que a controladoria geral do Estado não identificasse de plano a existência dessa contratação a fim de que pudesse acompanhá-la ainda caso o governador do Estado de fato teve conhecimento acerca da compra dos ventiladores pulmonares antes da data em que apontou em sua defesa qual seja de 22 de abril de 2020 porque é que não comunicou o órgão central de controle interno a fim de averiguar a regularidade da aquisição desses produtos e impedir o dispêndio de 33 milhões de reais e qual a razão para não ter feito a glosa da despesa em desconformidade com os preceitos legais no mais excelências destaca-se que a análise acerca da eventual prática do crime de responsabilidade não possui relação com o eventual conluio na prática do crime sob investigação pelo Ministério Público Estadual ou então objeto do inquérito número 1427 barra DF que tramita no Superior Tribunal de Justiça nessas investigações o enfoque é o eventual conluio e fraude na aquisição dos ventiladores pulmonares diferentemente disso nessa seara a análise não trata de crime no âmbito penal mas tão somente da responsabilidade política do representado diante desse cenário não se pode deixar de repetir mais uma vez a independência das esferas penal e política o que foi já inclusive reconhecido nestes autos o importante é destacar é que a eventual conclusão de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não tem qualquer participação ativa ou passiva na negociação ou na aquisição direta dos ventiladores pulmonares não impacta na eventual prática de crime de responsabilidade a responsabilização política está focada no fato de que o representado tenha tido ciência de que o contrato de aquisição dos ventiladores pulmonares previa a hipótese de pagamento antecipado sem a prestação de qualquer garantia ao Estado isso por si só sem a tomada de qualquer providência a fim de obstar o prejuízo ao erário já é fato suficiente a responsabilização política pouco importando para este fim se o contrato administrativo foi firmado por conta de conluio e fraude de terceiros assim o apontamento pelo Ministério Público Estadual de que o excelentíssimo senhor governador não estava em conluio com os fraudadores e nada altera os fatos em análise nesta representação no mais a conclusão do Ministério Público no ponto não se deu em razão de análise probatória exauriente já que esse remate ocorreu por falta de provas ainda nessa promoção de arquivamento parcial o próprio Ministério Público aponta que concluiu que o excelentíssimo senhor governador já no dia 30 de março tinha certo grau de conhecimento sobre a negociata por outro lado quanto a alegada conclusão pela Polícia Federal de que o excelentíssimo senhor governador Carlos Moisés da Silva não teria praticado ilícito penal como apontou o seu advogado a folha 8452 reiterada na apresentação em sua sustentação oral o conteúdo desse documento não foi compartilhado com esse Tribunal Especial de Julgamento cujo eventual teor foi divulgado apenas pela mídia ou seja não se teve sequer acesso ao documento oficial elaborado pela Polícia Federal o que permite concluir o desconhecimento sobre seu conteúdo o que não está nos autos não está no mundo excelência no mais enfatizo que o ministro Benedito Gonçalves ao indeferir o compartilhamento de elementos de informação e de prova constantes no inquérito 1427 de Distrito Federal destacou que abre aspas o material recolhido nas investigações está em análise e poderá em momento futuro ensejar outras providências a cargo da PF ou do MPF que demandam sigilo fecha aspas vale dizer a questão não está encerrada outro sim o Nogord como já destacado é a não utilização por parte do excelentíssimo governador do estado Carlos Moisés da Silva de sua qualidade de gestor da máquina pública a fim de impedir ou obstar o pagamento antecipado sem qualquer garantia ao poder público esses são os argumentos que implicam na minha conclusão de forma indiciária de que houve no mínimo omissão juridicamente relevante do governador do estado de Santa Catarina na despesa realizada sem observância das prescrições legais no tocante a conduta de prestar informações falsas à comissão parlamentar de inquérito na representação os representantes defenderam que o excelentíssimo governador do estado prestou informações falsas à comissão parlamentar de inquérito que investigou a compra dos 200 ventiladores pulmonares da empresa veiga média incidindo em crime de responsabilidade previsto no artigo 47 parágrafo 4º da constituição do estado de Santa Catarina defenderam o excelentíssimo governador do estado ao responder por escrito aos questionamentos da comissão parlamentar de inquérito informou ter tomado conhecimento da existência do pagamento antecipado da empresa veiga média tão somente no dia 22 de abril de 2020 em reunião com o então secretário do estado da saúde senhor Elton de Souza se referindo e com o então chefe da casa civil senhor Douglas Bota salientaram entretanto que já no dia 31 de março de 2020 o excelentíssimo governador submeteu o projeto de lei à Assembleia Legislativa do estado com o fito de autorizar o poder executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de equipamentos necessários ao combate da pandemia aduziram ainda que em 2 de abril de 2020 o excelentíssimo governador realizou consulta formal ao tribunal de contas acerca da viabilidade de a secretaria de estado da saúde realizar pagamento antecipado a empresas nacionais estrangeiras haja vista necessidade de aquisição imediata de equipamentos de proteção individual e hospitalares ponderaram que dias o governador já havia conversado com o presidente do tribunal de contas do estado de santa catarina o senhor adir sério acerca da possibilidade ou não de pagamento antecipado pelo estado de santa catarina diante dos fatos concluíram que o governador já sabia do pagamento antecipado para a compra dos respiradores muito antes do dia 22 de abril de 2020 de início digo eu agora ainda que os representantes tenham utilizado como fundamento legal para embasar o pedido de impeachment o artigo 47 parágrafo 4 da constituição do estado de santa catarina dessume-se que o então presidente da assembleia legislativa do estado de santa catarina deputado julio césar garcia ao decidir pelo conhecimento do pedido esclareceu que abre aspas quanto a conduta citada em que pese configure crime de responsabilidade sua incursão é junto ao artigo nono item sétimo da lei 1079 barra 50 e não no artigo 47 da constituição estadual faz a competência delineada pelo artigo 22 1 e 5 parágrafo único da constituição estadual assim viável a admissibilidade do processo por crime de responsabilidade quanto aos fatos narrados fecha aspas também o decreto legislativo 18 338 de 22 de outubro de 2020 ao autorizar a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o excelentíssimo senhor governador do estado de santa catarina imputou ao denunciado representado a prática do disposto no artigo 11 item 1 acumulado com o artigo 9 itens 3 7 todos da lei 1079 barra 50 sem mencionar a constituição do estado de santa catarina nesse contexto ainda que o excelentíssimo senhor governador do estado de santa catarina tenha em suas informações defendido ser abre aspas comezinha a lição a vedar os estados e municípios a inovarem a matéria de crimes de responsabilidade pois se trata de competência legislativa privativa da união a definição de tais crimes bem como processamento e julgamento nos termos da súmula vinculante número 46 do STF extrai-se que o fundamento legal não está inserido na constituição estadual mas na própria lei 1079 barra 50 que em seu artigo 9 item 7 estabelece como crime de responsabilidade contra a probabilidade na administração abre aspas proceder de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do cargo fecha aspas ingressando propriamente na análise da existência ou não de justa causa para o recebimento da representação extrai-se que ao prestar informações por escrito à comissão parlamentar de inquérito o senhor governador informou que somente em 22 de abril em reunião com o então secretário do estado de saúde com o chefe da casa civil o então chefe da casa civil e com o chefe de gabinete teria sido informado pelo então secretário do estado da saúde sobre a existência de pagamento antecipado da empresa contratada e sobre a indefinição na entrega dos ventiladores pulmonares adquiridos entretanto a despeito das informações prestadas há nos autos da presente representação elementos que denotam que o excelentíssimo senhor governador de estado teria sido comunicado sobre o pagamento antecipado dos respiradores em data anterior a informar da comissão parlamentar do inquérito eu falo aqui novamente a respeito das lives né que ele promovia né enfim realizava as lives participava das lives na companhia do então secretário do estado da saúde para tratar de diversos temas relacionados ao enfrentamento da covid-19 falo então da coletiva da imprensa realizada no dia 27 de março onde o governador afirmou que estaria em contato com fornecedores do mercado internacional para aquisição de respiradores e que o preço então praticado superava substancialmente seu valor de rotina complementando a fala do governador o secretário de saúde Elton de Souza Seferino destacou que no momento a oferta apresentada era a única disponível e que não haveria expectativa de recebimento de grande volume de respiradores em curto prazo na sequência retomando a fala afirmou o governador que os produtos estavam sendo ofertados pelo dobro de seu preço e que o fornecedor local estaria repetindo o valor da China cabendo ao poder público optar por pagar o preço ofertado ou se sujeitar ou não ou se sujeitar a não ter leitos de UTI suficientes à população o efeito da fala do excelentíssimo governador do estado percebe-se que ainda em março estava ciente das condições de mercado para aquisição dos respiradores sendo possível que em 27 de 3 de 2020 dia seguinte a autuação do processo 37 070 2020 já tivesse conhecimento da exigência de pagamento antecipado para aquisição dos ventiladores pulmonares alguns dias depois no dia 31 de 3 de 2020 data em que for assinada a dispensa de licitação e a ordem de fornecimento no processo da secretaria do estado de saúde questionado sobre o modelo dos respiradores se para UTI ou móvel o excelentíssimo senhor governador esclareceu que se tratava de modelo para utilização e instalação hospitalar e afirmou já ter sido realizada uma aquisição mostrando estar a par do andamento dos processos de campo no mesmo dia 31 também o excelentíssimo senhor governador encaminha a mensagem 414 ao excelentíssimo senhor presidente e senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina submetendo a deliberação do projeto de legislação submetendo a deliberação do poder legislativo o projeto de lei que autorizava o poder executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações dos bens necessários à mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus inclusive com solicitação de tramitação em regime de urgência trata-se pois de mais um indício de que o excelentíssimo senhor governador naquela data 31 de março já tinha conhecimento de que haveria compras com pagamento antecipado em andamento estranhamente no mesmo dia em que encaminhado a Assembleia Legislativa solicitou que fosse desconsiderada a mensagem supostamente enviada por equívoco eis que ainda pendia de ajustes por parte do poder executivo ou seja a mensagem que encaminhava o projeto de lei a despeito do motivo alegado pela solicitação de devolução que fosse desconsiderada a mensagem o então chefe da Casa Civil senhor Douglas Borba em depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Quérito afirmou que o projeto de lei foi retirado em razão de divergências internas e porque entendiam que o governo estadual não deveria fazer pagamentos adiantados que não haveria essa necessidade nem essa possibilidade já o secretário de Estado de Administração senhor Jorge Eduardo Tasca também em depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito afirmou desconhecer o motivo da retirada do projeto de lei na sequência mencionou que posteriormente em conversa com o então chefe da Casa Civil senhor Douglas Borba tomou conhecimento de que teria havido uma decisão da própria Casa Civil de que não seria necessário enviar o projeto de lei também questionado afirmou não existir nenhum equívoco no projeto de lei encaminhado bem como que de sua parte não haveria nenhum ajuste a ser feito no projeto também causa estranheza que dois dias depois da retirada do projeto de lei tem o excelentíssimo senhor governador do estado a pedido do então secretário de Estado da Saúde formulado consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acerca da viabilidade da Secretaria de Estado da Saúde realizar pagamento antecipado para empresas nacionais e estrangeiras diante da necessidade de aquisição imediata de equipamentos com efeito se a retirada do projeto de lei decorreu do entendimento do próprio governo de que não se poderia e não se deveria realizar pagamentos antecipados não haveria motivos para nos dias que se seguiram realizar consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado sobre a viabilidade de pagamento antecipado o que igualmente pode indicar que o excelentíssimo senhor governador já tivesse ciência de que pagamentos antecipados estavam sendo realizados de mais a mais no dia 11 de abril de 2020 em nova coletiva de imprensa também ao lado do então secretário de Estado da Saúde senhor Elton de Souza Zéferino e de outros integrantes do governo o excelentíssimo senhor governador do Estado quando questionado sobre o valor a ser pago para a construção do hospital de campanha Itajaí afirmou que o momento era de exceção e ao dar o exemplo dos respiradores salientou que o valor de mercado estaria bastante acima do comercializado anteriormente bem como que bem como que mesmo quem paga 160 mil reais pelos ventiladores não estaria recebendo situação que ainda nas palavras do excelentíssimo senhor governador do Estado estaria sendo vivenciada pelo Estado de Santa Catarina a fala do governador Moisés é no que importa eu vou dar um exemplo dos respiradores até pouco tempo se comercializava um respirador por 30 mil reais e as últimas ofertas que nós tivemos aí dos preços mais altos Elton chegou a quanto o respirador a média hoje de mercado responde Elton de Souza Zeferino é entre 120 e 160 mil reais então fala Moisés quem paga 160 mil reais às vezes não recebe e é a situação que nós estamos lidando hoje em Santa Catarina nós temos processo de importação estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mesmo com preço aí é praticamente cinco vezes acima do seu preço de mercado isso em 11 de abril de fato digo eu ao afirmar que quem paga 160 mil reais às vezes não recebe e que é e que essa é a situação que nós estamos lidando hoje em Santa Catarina evidencia o governador que já naquele momento 11 de abril o excelentíssimo senhor governador do estado tinha ciência do pagamento antecipado à empresa veiga média no valor de 165 mil reais por ventilador e que até então embora vencido o prazo para a entrega da primeira metade entre 5 e 7 de abril ainda não havia recebido nenhum equipamento outro sim em aclaração entre a superintendente de gestão administrativa senhora Márcia Regina Jeremias Pauli o então chefe da casa civil senhor Douglas Borba e o então secretário de estado da saúde senhor Elton de Souza Zeferino realizada pela comissão parlamentar de inquérito o então secretário de estado da saúde informou que no dia 15 de abril de 2020 após reunião realizada com a procuradoria geral do estado comunicou o excelentíssimo senhor governador do estado acerca da situação envolvendo a compra dos respiradores aqui excelências eu transcrevo tanto o depoimento do senhor Elton Zeferino que ele diz que no dia 15 ele foi à procuradoria geral do estado e logo depois que aconteceu uma live ele se reuniu com o governador do estado e passou a situação ó estive na PGE fiz isso isso e isso e a orientação da PGE é a seguinte tá isso aconteceu então no dia segundo o então secretário Elton no dia 15 de abril posteriormente perguntado pelo deputado estadual Valdir Cobalquini e o deputado ele ele introduz a fala dizendo o seguinte além de outras situações o interessante nesse processo eu quero fazer uma pergunta porque é espantoso que somente no dia 22 de abril deputado Milton o governador em uma reunião teve acesso a essas informações ninguém o secretário da casa civil o secretário da saúde a servidora Marcia disse no seu depoimento que era impossível que o governador não tivesse essas informações e eu quero constatar vocês ninguém falou com o governador responde Elton de Souza Zeferino dia 15 deputado eu já coloquei logo depois que eu saí da procuradoria geral do estado informei o governador dia 15 posteriormente ainda durante a cariação indagados pelo deputado estadual Kennedy Nunes cada depoente mencionou a data a partir da qual o excelentíssimo governador do estado passou a ter ciência dos fatos que envolveram a aquisição dos ventiladores pulmonares da empresa Veiga Med e aqui na sequência o secretário estadual o então secretário da saúde Elton de Souza Zeferino afirma que foi no dia 15 o secretário então secretário da casa civil fala que foi dia 22 dizendo que não tinha conhecimento da conversa do secretário Elton com o governador e a Márcia Regina Jeremias Pauli diz que foi dia 27 de março então conclui então conclui o deputado estadual na live do dia 27 conclui o deputado estadual Kennedy Nunes então que nós teríamos então três datas que envolvem diretamente o governador ou seja dia 27 dia 15 e dia dia 27 de março dia 15 de abril e dia 22 de abril e mais a mais o excelentíssimo senhor governador quando eventualmente expressou o fato de vergência à realidade ou seja quando ele encaminhou a manifestação dizendo que teria tomado conhecimento dia 22 de abril ele não estava na comissão parlamentar do inquérito na condição de acusado mas tão somente na qualidade de testemunha informante razão pela qual poderia ter optado se quisesse ao silêncio mas não foi o que ocorreu não poderia então se for o caso ter mentido desta feita diante dos elementos até então amelhados aos autos é possível aferir a existência de indícios de que o excelentíssimo senhor governador do estado em resposta aos questionamentos efetuados pela comissão parlamentar do inquérito tenha prestado informação falsa ao afirmar que somente veio a ter conhecimento do pagamento antecipado efetuado na empresa veiga média no dia 22 de abril passível de tipificação como crime de responsabilidade nos termos do artigo 9 item 7 da lei 1079 barra 50 procedendo de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do cargo finaliza então eminentes julgadores analisando os fatos relativos a ausência de punição aos subordinados na representação os autores defenderam que o excelentíssimo governador do estado deixou de tornar efetiva a punição de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários a constituição em suas informações o governador disse que em 22 de abril de 2020 data em que alega ter tomado conhecimento dos fatos notificou a polícia civil e já no dia seguinte realizou reunião com o delegado diretor da diretoria estadual de investigações criminais e com o delegado geral da polícia civil para tratar do tema salientou ainda que abre aspas a construção judicial de mais de 3 milhões destinados ao ressarcimento dos danos causados ao erário deveu-se em função de ação judicial movida pela procuradoria do estado de santa catarina em desdobramento das medidas determinadas pelo governo do estado fecha aspas destacou também a instauração de processo pela controladoria geral do estado ainda no mês de abril o primeiro recomendando providências à secretaria do estado da saúde em face de indícios de irregularidades na contratação e pagamento antecipado e o segundo objetivão de investigação preliminar destinada à apuração de supostos atos lesivos à administração pública estadual com tramitação sigilosa na CGE atualmente em análise para os encaminhamentos finais quanto à instauração do processo de responsabilização das empresas e dos processos administrativos disciplinares dos servidores envolvidos na prática dos atos em complemento mencionou terem sido abertas duas sindicâncias administrativas objetivando investigar os fatos ligados à aquisição dos respiradores bem como apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia de fato a declaração de páginas 7.761 7.762 é prestada pelo delegado diretor da diretoria estadual de investigações criminais DEIC confirma a realização de reunião no dia 23 de abril de 2020 por solicitação do excelentíssimo senhor governador do estado para tratar da questão relativa às compras dos respiradores o ofício elaborado pela controladoria geral do estado datado de 28 de setembro de 2020 confirma que em 27 de abril de 2020 foram instaurados de ofício dois processos o primeiro recomendando providências da secretaria de estado da saúde e o segundo destinado a apurar supostos atos lesivos à administração pública na aquisição dos respiradores da veiga média na oportunidade afirmou o controlador geral do estado senhor cristiano socas da silva que abre aspas os relatórios e os autos dessa investigação preliminar foram entregues aos órgãos de controle externo e o processo que tramita em sigilo encontra-se sob análise da cojur para os encaminhamentos finais quanto a instaura quanto a instauração dos procedimentos de responsabilização das empresas e dos processos administrativos disciplinares dos servidores envolvidos na prática dos atos entretanto digo eu então a despeito das informações prestadas pelo excelentíssimo senhor governador do estado é possível verificar que apesar de terem seus nomes envolvidos no processo de aquisição dos ventiladores pulmonares o então secretário de estado da saúde senhor elton souza zeferino e o então chefe da casa civil senhor douglas borba somente deixaram seus respectivos cargos após pedirem exoneração o primeiro em 30 de 4 de 2020 e o segundo em 10 de maio de 2020 com efeito a depender da apuração da data efetiva em que o excelentíssimo governador do estado teve ciência das irregularidades existentes no processo de aquisição dos ventiladores pulmonares da empresa vega a ser aferida no curso da instrução é possível que o excelentíssimo senhor governador do estado tenha de fato deixado de tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à constituição federal desta feita diante de tudo consignado também quanto a este ponto entendo restar demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a autorizar o recepimento da representação ante o exposto eminentes julgadores o meu voto é no sentido de não receber a representação no que trata das alegações referentes ao hospital de campanha por quanto inepta no ponto e receber a representação no que trata de todos os pontos sobre a aquisição dos 200 ventiladores pulmonares ordenação de despesas ponto um ordenação de despesas sem observância das prescrições legais artigo 11 item 1 segunda parte da lei 1079 barra 50 item 2 prestar informações falsas à comissão parlamentar de inquérito artigo 9 item 7 da lei 1079 barra 50 item 3 ausência de punição aos subordinados artigo 9 item 3 da lei 1079 barra 50 é como voto eminentes julgadores pedindo escusas eminente presidente pela extensão já resumida do voto muito obrigada pois não muito obrigado desmagadora rosane que elaborou o parecer tchau tchau tchau